É, ali parece que se faz valer, primeiro, o dogma da reeleição. A reeleição foi feita para reeleger, vamos ter isso claro. Quando isso não ocorre, é a exceção. Então, e a máquina, né? A máquina funciona, tem uma importância muito grande nesse processo de reeleição. E, a parte disso, de fato, o Romeu Zema tem se notabilizado como governador do Estado. Eu imaginava que Calil crescesse mais rápido, que ele partisse da capital para o interior com muito mais força. Mas parece que ele demorou para entrar no interior. Ainda parece que não está totalmente identificado com o Lula, que vai bem nas pesquisas lá. E, como falta muito pouco tempo, talvez essa eleição já esteja menos definida. E, nesse caso, caso seja definida em primeiro turno em Minas, mas haja um segundo turno nacional, eu acho que pode haver uma saída do armário do Romeu Zema, porque ele se preservou muito no primeiro turno, não quis se associar com o presidente Jair Bolsonaro, numa postura ali bem mineira, porque Bolsonaro não vai bem no Estado. Mas ele reeleito e Bolsonaro disputando um segundo turno, vai haver muita pressão por parte do bolsonarismo para que ele declare apoio a Bolsonaro e faça campanha por Bolsonaro em Minas, o que é algo importante, porque Minas tem sido um Estado definidor da eleição nacional. E aí o PT, então, teria uma certa dificuldade, porque o Calil abandonou uma prefeitura que ele ganhou com muita facilidade, dois anos atrás, e que papel teria um candidato derrotado para reforçar uma campanha que promete, no segundo turno, ser bastante disputada, né? Muito difícil. O Lula ficaria meio à própria sorte, não é algo também gravíssimo, porque ele já foi presidente muitas vezes, é amplamente conhecido, etc. Mas ele não teria essa associação com alguém forte, capaz de impulsionar a votação dele no Estado. Minas é um grande enigma sobre vários aspectos, né? Da própria personalidade do mineiro, a música, a literatura, Minas é um mundo à parte. O Fernando Gabeira tem um livro chamado Planeta Minas, né? Minas é o nosso swing state. Ele é um Estado que tem muita volatilidade, inclusive dentro da própria eleição. Vamos lembrar, em 2014, Minas tinha uma determinada dinâmica a favor do Aécio, e no segundo turno, com a entrada do Lula no jogo, apoiando Dilma Rousseff, há uma virada ali em Minas. Minas é algo a se observar com muita atenção, e esse elemento que a Vera aponta, que é o governador absolutamente livre para ser quem ele de fato é, pode trazer essas modificações, sim.